Estou em mar driveway, quer o mesmo localizar A menina namoradeira A menina namoradeira E a mil e sy repairs Ela morando A vida inteira A menina namoradeira A cara não entra nem sua hora e os saqueiros A menina namoradeira A menina namoradeira E a mil e sy救ENA A vida inteira A menina namoradeira A menina namoradeira A gente vai me dar uma menção Vai um saco só pra tudo Solta, meu irmão A gente vai me dar um jeito Não quero mais saber O meu abraço, meu irmão, vai ser A menina na moda feira É viver só namorando A menina na moda feira Mas não entra nessa hora de chate A menina na moda feira É viver só namorando A menina na moda feira Mas não entra nessa hora de chate E a menina na moda feira